Com milhões de aplicativos nas lojas como App Store e Google Play, é claro que nem todos os aplicativos seriam benéficos. Bom, muitos aplicativos a gente sabe que são ruins, mas a gente tem categorias inteiras que a gente deve evitar instalar em nossos smartphones. O problema é que a gente já instalou algum desses aplicativos em nossas vidas, nos nossos smartphones, e que a gente deve parar agora. Esses aplicativos normalmente contém AdWords ou são altamente desconfiáveis, eles não tem como saber a origem do aplicativo e para que ele está utilizando tantas informações e permissões no nosso aparelho. Então hoje, vou te dar aqui 5 tipos de aplicativos que você não deve instalar de jeito nenhum no seu Android. E se tiver, desinstalar o mais rápido possível. Primeiro, aplicativo de lanterna. Antigamente as pessoas adoravam baixar o aplicativo de lanterna, pois ou usavam o flash da câmera, ou então usavam a tela no brilho no máximo. Mas hoje não é necessário fazer mais isso, já que com o Android, ou iOS, ou Windows Phone, ou qualquer smartphone hoje em dia que tiver flash, provavelmente já vai vir nas configurações, ou da barra de status, ou no painel de controle, no central de notificações do iOS. Não sei como é que o nome daqui. Então, além de muitos anúncios que esses aplicativos normalmente tem, eles tem permissões invasivas e que não é necessário a gente, por exemplo, deixar para um aplicativo de lanterna. O que o aplicativo de lanterna vai fazer? Vai precisar de GPS? Para que? Não precisa de GPS. Para que com o aplicativo de lanterna precisaria de GPS? A gente não vai trabalhar com o mapa em aplicativo de lanterna. Então, esses aplicativos, além de eles não serem múteis no aparelho, ocupar espaço, além de ter muitos anúncios, eles também tem permissões invasivas. Às vezes a gente não sabe para que estão utilizando certas informações que normalmente esses aplicativos não deveriam pedir. Aplicativo de teclado. É muito comum hoje em dia a gente ver aquelas pessoas que baixam aplicativo de teclado, tipo a SwiftKey, que é um teclado da Microsoft, que vou falar dele mais para frente. Bom, aqueles teclados são muito bonitinhos, fofinhos, deixam, sei lá, estraga, não sei por que por baixo aquilo, sendo que estraga a interface do aparelho, mas tudo bem, povo acha bonitinho, povo acha legal, beleza. Mas, hum, meus amigos, apesar de bonitinhos e ter outras funções, aplicativo de teclado é muito perigoso, já que por ali ele está passando coisas que você está digitando, tipo senhas, e-mails, conversas, e sei lá mais o que aqueles aplicativos bonitinhos podem trazer, podem roubar do seu aparelho. Eles querem melhorar o uso do aparelho, né? Eles querem melhorar o uso do aplicativo e para isso eles coletam, digamos, tudo que você digita para poder oferecer melhores recomendações recomendações naquelas barrinhas de autocompletação, né? Autocompletar ou o corretor. Hum, interessante. Aí ele fica moldando a sua personalidade, vendendo para a empresa, sei, todo mundo já sabe, a gente já está careca de saber aqui nesse canal. Mas, é aí que tem um outro problema. Se essa empresa for hackeado, quando a empresa, por exemplo, for exposta, como no caso do teclado SwiftKey, que foi hackeado, a Microsoft lá teve que atualizar tudo, e foi dado de milhões de pessoas expostas, bom, aí foi senha, foi conversa, foi e-mail, foi tudo exposto. E muitas pessoas tiveram contas prejudicadas com isso, pois os hackers roubaram das empresas que deveriam tomar conta desses aplicativos de teclado e assim se lascaram. Essas empresas normalmente não devem ter muito cuidado, a maioria são empresas índias, ou então são empresas que não têm muito cuidado com a sua segurança. Jogos gratuitos. É claro que nem todos, são alguns que dá para ver claramente que são suspeitos. Permissões invasivas como câmera, contato, GPS, como já dizem. Embora alguns aplicativos tenham razões legítimas para poder utilizar esse tipo de recursos, muitos, adivinha, não tinham necessidade. Eles ainda utilizavam para algo mais. Foi detectado no ano passado que muitos desses aplicativos, principalmente jogos gratuitos, tinham o chamado Afonso, que era o chamado malware que utilizava o microfone do smartphone para poder captar o que o usuário estava assistindo pela TV. Ou seja, estava utilizando o microfone para escutar o que o usuário estava assistindo pela TV. Qual que era o objetivo do Afonso, sinceramente, não sabemos. Mas, eles já não precisavam, não necessariamente só a TV, que eles escutavam, não é mesmo? Eles escutavam muitas outras coisas. E além disso, com o local que você está na sua TV, ou está ouvindo na sua TV, eles poderiam combinar com a localização para combinar informações. E assim, eu não sei o que eles poderiam fazer com os jogos assim. Esses, provavelmente, esses jogos já foram banidos do Google Play Store ou da Apple Store. Mas, vai sempre ter bom ficar de olho e não deixar que esses aplicativos tenham acesso à internet. No iOS, isso é muito difícil de acontecer, como teclados, por exemplo. Pois, esses aplicativos não têm acesso à internet. Mas, no Android, isso é muito mais... No Android, o sistema não bloqueia nativamente. O usuário tem que caçar e afundar no aplicativo para ver se nós achamos que bloqueamos o acesso à internet por eles. No fim, e não menos importante, antivírus. Eu acabei de falar de malware anteriormente. Mas, agora eu estou falando de um antivírus. Como assim, Suniva? Não instalar um antivírus? Você está querendo fuder o nosso smartphone? Não! Não quero fuder o nosso smartphone. Eu quero salvar o nosso smartphone. Me agradeça. Não precisa de antivírus nesses smartphones. Sendo que, em lojas de aplicativos, normalmente, pois os antivírus, eles não conseguem escanear os arquivos. Os arquivos que, normalmente, podem ter de infecciosos dentro do aparelho, o antivírus não vai poder fazer nada. O antivírus não tem a mesma capacidade que no computador. Mas, nas lojas de aplicativos, o Google e a Apple têm o seu próprio verificador. E também, o Google também tem o seu próprio verificador de APK. Ou seja, o antivírus não é necessário. O sistema Android ou o iOS, ele já tem tudo o que precisa de segurança. Inclusive, patches de segurança, quando são atualizados, enfim. O aparelho em si já é seguro em determinadas situações. E, outras situações que o sistema não é protegido, o antivírus não consegue fazer nada. E, outra, eles coletam informações muito, mas muitas informações. Eles eram tipo o Google Play Services. Só que, o Google Play Services, a gente já sabe para onde está indo. E, já sabe o que vai acontecer. Apps de lealdade. Apps de lealdade. Aqueles apps tipo, ah, nossa, compra aqui e ganha desconto de volta. Tentam utilizar o navegador para isso. Tentam utilizar o navegador. E, cuidado com o que você digita nesses aplicativos. Esses aplicativos, normalmente, fornecem dados de compra, detalhes de pagamento e troca de desconto híbride. Muito, principalmente, aqueles aplicativos da Starbucks. E, esse aplicativo da Starbucks, por exemplo, já foi hackeado e foi exposto dados a mais de 500 mil usuários. Que já tinham expostos contas de usuário, de cartão de crédito, de e-mail, de tudo dentro do aplicativo. Então, esses apps de lealdade e de dar descontos e brindes para você fornecer dados e você utilizar o aplicativo para você descontar alguma coisa, também é uma grande curada. Esses aplicativos, normalmente, são desenvolvidos por empresas que não estão no ramo de tecnologia e estão entrando agora. Então, normalmente, elas não investem tanto em segurança, pois ainda não têm experiência nessa área tecnológica. Então, essas empresas, normalmente, não têm tanto cuidado e não investem em segurança. E os usuários colocando informações como cartão de crédito, essas coisas assim, achando que só por ser uma marca famosa, estão confiáveis. Mas, não, não estão confiáveis ali. E, o resultado, a marca vai lá, invade a empresa e coleta todos os dados dos usuários, fazendo uma grande fudelança. Então, bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber. E, também, se inscreva no canal e favorece o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. Tchau!